Música Diretamente do Morro da Conceição O Morro da Conceição E Marcelo 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 Morro da Conceição Chegou de nada a me salvar Olha o menino, gente pra todo lado A correria que eu não sou de fazer Pra Chico Eu tô ambulando você E pego um beco pra Chico Pra Chico Um dia tô ambulando você Com você Olha, você não estava lá Espero um dia te encontrar De menor De menor De menor De menor É meu mato Eu vou cantar pra você Eu vou cantar pra você Mato Eu vou cantar pra você Música Gente pra todo lado E é meu mato E é meu mato É meu mato Gente, gente, gente Gente, gente De menor É meu mato É meu mato Gente, quero ver você É meu mato Eu vou cantar pra você É meu mato Ô, Mato É meu mato